Galera, estamos de volta! Olha pra vocês verem aqui agora, olha aqui! Olha que beleza! O apresentador do nosso programa, olha aqui a cebola, no menu selvagem. Olha, olha o Edu Guedes. Calma gente, olha, eu vou pegar esse de frente pra vocês verem a cara dos homens. Olha pra vocês verem. Olha aqui. Olha, tá sério olhando de rabo de roi, tá sério. Vou mostrar pra vocês aí, tá sério. Tá rindo. Alô, Maró! Opa! E aí? Tudo bem? Tudo! E aí, Edu Guedes? Também. Tá sério o que aconteceu? Não, não tá não. Não, eu só tenho uma reclamação aí, falar pra diretoria do programa do menu selvagem. Ah! Eu assinei o contrato de vir aqui e apresentar o programa. Olha o que tocou pra mim. Eu tô falando, depois que acabou o menu selvagem, a primeira série aí, uns tentou fazer o menu selvagem, individual. Apesar que assim, teve muito individualismo aí na nossa equipe. Não deu certo lá e voltou pra trás. Com o rabinho, que ele tava derrindo e voltou pra trás. Agora se eu soubesse, e nessa série de edição aqui, ia ser desse jeito, eu cozinhando, o que que é o cozinheiro que quer? Era eu, né? Mas o que que é o seu assessor? O meu assessor era o Ditinho, né? Pronto, aí o que acontece? Agora que... Mudou tudo. Mudou tudo. O apresentador vai vir pra cá? Eu virei auxiliar. Ajudar a preparar a cozinha, né? Eu virei auxiliar? Não, não, não. Só virei auxiliar. E sem falar... E sem falar que o nosso amigo Ditinho foi cozinhar, foi fazer o arroz ali. Sem... O arroz ficar pronto aqui, morro. Eu pensei, agora é sério. Guedes. Não, Guedes. Não, vou voltar. Não, eu só voto desse programa se votou o original. Que ao contrário, eu não faço mais parte de mim no seu raio. Parece que já deu... Deu o que te dá. E o que tem pra beber? Ah, não, não. Espera aí que eu vou mandar. Fala alguma coisa, Guedes. Não, não, não. Não, porque agora já mudou tudo. Agora já mudou tudo. Não, não. Você entra pra lá e eu tô pra cá e o... Entendeu? Então, Guedes, fala alguma coisa aí. Não, não. Mas eu tô fazendo aqui. Eu sei, mas tem que falar alguma coisa. É, fala alguma coisa aqui. Não, fala o seu, wey. Não, fala o seu. Tá vendo que esse programa tá complicado? Não quer nem falar, wey? Não. O que que tá acontecendo? Isso não dá audiência. De jeito que não dá audiência. É isso. Não dá. Fala tudo. Fala tudo o que é audiência aí. Não, mas eu era na cozinha, né? Virou auxiliar, cozinha aí virou de tim, mas felizmente teve uma tragédia, né? No fogão lá, queimou o arroz. Cozinheiro não. Queimareiro. Porque queimou o arroz de uma certa forma que... Como é que você consegue queimar o arroz aqui, gente? Só a poupa do arroz. A panela é fina. O fogão tava no máximo. É, eu falei pra você. Eu perguntei. Eu falei, você quer que acende o fogo aqui, a lenha, com duas chamas mesmo? Chama baixo, chama em cima. Pois é, eu queimou, mãe. O que faz? Ô, Luiz Carlos, tá vendo como é que é duro gravar o menino seu bar? Não é fácil. Tem uns erros. A gente fica um tempo afastado, o neguinho vem e desce a lenha na gente que já quer vir pegar a patente aqui. Então, cada um no seu quadrado. Você filmando, ditinho, guias na cozinha. E eu apresentar. Fala. Já falou tudo. Fala, Fala, Fala. Já falou tudo. Agora vamos para a ordem dos abraços. Tem abraço aí? Tem. Tem. Marcão. Meu amigo Marcos. Marcão. Vulgo Marcão. Da mercearia? Mercearia. Jardim Europa aí. É, Luiz, olha lá perto de você lá, é, Luiz. Qualquer de Deus, senão vai na tua mão. Ô, não, não, eu vou falar um negócio, mas não vou nem falar nada não. Deixa quieto. E o Divino? Divino? Um abraço para o Divino. Divino, o meu juiz. Dito para o Segura, é o Divino. É, ele é o próprio. Eles colocaram ele na geladeira, eu acho que encostou ele ali e não tinha ele mais. Ô, Rosé e Valdo, dá uma chance aí para o meu amigo Divinão, velho. Por favor, agora tem uns companheiros meus. Ah, espera aí. Uns companheiros meus lá, do futebol, fino. Fino. Apesar que a moçada está indo lá na quadra, lá descer a lenda, gente. Certo. Os cobras, velho. Ah, os cobras, velho. É, 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 está dando bote e só tem uma presa, hein? Só tem uma presa, o veneno já sumiu, aí o ratinho, irmão do, do, do Divinete, fala, não é, os cobras regais, o ratinho, você abre o oi, que pelo menos para matar o ratinho, nós tem veneno, hein? Você abre o oi, você abre o oi, se nós topar o cês, vocês estão enrolados. Ô, é só presinho, que cague isso, não é? Divinete, abre o oi do seu irmão aí, para matar o ratinho, e sem falar que a presa ainda fica, caralho, com a baguinha, é, abre o oi, então você toma cuidado com o que você fala, beleza? Ô, e mandar um sol lá para o Tiagão lá do poço lá, o homem de pedra, é, o caralho, o Tiago, vai devagarzinho, você está mandando muito aí, muita, é, você está ficando bem, tá inchando, tá inchando, vai devagar aí, que esse chumbo seu aí, vai devagarzinho, além do mais, o que acontece, agradecer a todo mundo, e lembrando que amanhã é dia de votação, gente, vamos ter consciência, o nosso país está nessa decadência aí, devido aos governantes do nosso país, todo mundo já sabe quem roubou, todo mundo já sabe quem ajudou, então na hora de votar, vamos votar certo, consciente, beleza, consciente, não perde seu voto não, e se alguém pensar que tem de votar em branco, vote, mas só que vamos organizar, mesmo aquele cara que não teve oportunidade, vote nele, que talvez ele pode tentar, melhorar um pouquinho, beleza, quer falar alguma coisa, Guedes? tranquilo, vamos lá, não, o Erikson? não, por hoje é só, então valeu, até mais, bom final de semana para todos, vota com consciência, oi, oi,